Oi amigos e amigas, meu nome é Marco Antônio Malagoli, eu sou do fã clube Revolution e eu venho hoje dar um depoimento sobre o grande Renato Barros da banda Renato César Bluecapes, hoje pela passagem dos três anos e ele foi um dos maiores compositores da Jovem Guarda e do rock roll brasileiro, um grande amigo, um grande músico e uma pessoa sem igual, então eu quero deixar aqui a minha homenagem e de todos os Beatlemaníacos do Brasil para esse grande guitarrista, compositor que foi Renato Barros da banda Renato e seus Bluecapes. E hoje também estaria fazendo 39 anos que eu me fiquei com a Meia Malagoli. Então é um dia duplamente triste, mas que Deus nos abençoe, abençoe a eles e abençoe a todos vocês e que a gente tenha muita paz, muito amor e muita luz aí pelos nossos caminhos, tá bom? É isso aí, um grande abraço a todos. Viva Renato Barros! E aí E aí